Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje é um problema da FESP de São Paulo para você. Quais afirmações são corretas? Então vamos ver as afirmações. Número 1. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Então vamos entender o seguinte. O referencial, o que é o referencial? É alguém que está observando essa partícula. Então, ela pode estar em movimento em relação a alguém que está observando ela? Claro. Eu posso estar, por exemplo, parado na beira da pista e ver um carro passar e dentro do carro eu vejo o retrovisor do carro. Então, o retrovisor do carro, que eu posso dizer que é partícula, por exemplo, uma sujeirinha no retrovisor do carro que esteja passando ali, ele está em movimento a mim que estou parado olhando ele. Então, o retrovisor está em movimento em relação a eu que estou parado lá fora. E ele pode estar em repouso em relação a outra pessoa que está olhando para ele também? Então, o retrovisor pode estar parado em relação a outra pessoa? Sim. Ele pode estar parado em relação a pessoa que está dentro do carro. A pessoa que está dirigindo o carro olha para o retrovisor e o retrovisor está sempre parado em relação a ela. Está à mesma distância em relação a ela. Mas em relação a outra pessoa que está na rua, está vendo aquele retrovisor andar. Então, essa é uma afirmação correta. Segunda, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Bom, vamos verificar isso daí. Então, o referencial é alguém que está olhando. Então, a forma como a partícula se move para alguém que está olhando para ela depende de quem está olhando para ela. Então, o mesmo caso do retrovisor. Eu estou parado na beira da rua, na estrada, e esse carro está passando. Eu vejo o retrovisor andando na horizontal, eu vejo o retrovisor passando na horizontal. Então, a trajetória desse retrovisor, para mim, que estou olhando lá de fora, é o quê? É uma reta, é uma linha, ele anda, ele passa de um lado para outro, ok? Agora, e a pessoa que está dentro do carro? Olha para o retrovisor. E qual que é a trajetória do retrovisor para essa pessoa? Na verdade, para essa pessoa que está dentro do carro, o retrovisor está parado. Então, a trajetória pode ser vista como simplesmente um ponto, ok? Mas, digamos que essa pessoa, que está ali parado, se abaixa no carro para pegar alguma coisa que está no banco. Quando ela se abaixa no carro, ela vê o retrovisor fazendo o quê? Então, está aqui o retrovisor, e ela se abaixa. Na hora que ela se abaixa, o retrovisor para ela faz o quê? Como se subisse. O retrovisor sobe e, quando ela volta, o retrovisor desce. Então, eu estou parado aqui, eu abaixo e subo. Só que, para ela, é como se o retrovisor tivesse feito o quê? Subisse e descesse. Então, dependendo de quem está olhando para o retrovisor, a trajetória é diferente. Então, a forma da trajetória depende do referencial adotado. Está correto? Correto mesmo. Exatamente. Depende de quem está olhando. Essa afirmação é correta. 3. Se a distância entre duas partículas permanece constante, então, uma está em repouso em relação à outra. Então, vamos entender que essas partículas são duas pessoas, ok? Duas pessoas. Uma pessoa olhando para a outra. Hum, que bonito. Então, uma pessoa aqui. Olhando para a outra pessoa. Olhando para a outra pessoa. Vou fazer a outra pessoa agora. Uma mulher. Está aqui o nariz. Sorrindo. Está aqui. Duas pessoas. Uma olhando para a outra. Olha que desenho bonito. Tá? Então, as duas são partículas. Você fala partícula. Como uma partícula, uma pessoa é uma coisa grande. Mas, vista do espaço, elas são pequenos pontinhos. E olha lá. Talvez nem consiga ver os pontinhos. Mas estão lá. Duas pessoas. Uma olhando para a outra. Tá? Então, elas estão paradas. E uma está olhando para a outra. A distância entre elas muda? Não. Permanece constante. Nem essa vai para lá. Nem essa vai para lá. Fica só se olhando. Tá? Então, ela está pensando o quê? Por que que ele não vem aqui? E ele está pensando. Por que que ela não vem aqui? Então, ele está pensando. Ela está parada. Ela não vem. E ela está pensando. Ele está parado. Ele não vem. Então, veja. Uma está em repouso em relação à outra. Porque, quando o referencial é ela, ela diz que ele está parado. Quando o referencial é ele, ele diz que ela está parada. Então, quando a distância permanece constante, uma está em repouso em relação à outra. Então, essa afirmativa também é correta. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Escreva-se, curta, compartilhe. E até a próxima.